Música Bom dia, boa tarde, boa noite, oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, então, hoje é quarta-feira, véspera de feriado Muito obrigada E eu estou aqui pra iniciar mais um vlog pra vocês Mas antes de eu conversar e dizer do que é o vlog Eu já convido vocês pra me seguir nas minhas redes sociais Pra se inscrever aqui no canal, ó, e curtir bastante, tá bom? Como eu tava falando, hoje é quarta-feira, véspera de feriado Amanhã é feriado do dia das crianças, é um feriado, quinta Então eu emendo na sexta-feira ponto facultativo Então eu só trabalho agora hoje e segunda Porém, hoje não é trabalho Hoje é a festa do dia das crianças Lá na escola E ontem, gente, eu iria gravar um vídeo pra estar postando hoje Na quarta-feira Mas eu cheguei Foi dez e meia, eu acho Dez e meia do meu trabalho ontem Nós ficamos lá Deu cinco horas, as crianças foram embora E nós ficamos pra poder arrumar Fazer toda a ornamentação da festa Então imagina como eu cheguei aqui derrotada Então também não deu pra mim poder gravar vídeo Porque eu passei o dia inteiro no trabalho E cheguei pra dormir Só que hoje eu vou gravar, sim, toda a festa do dia das crianças pra vocês E eu espero muito que vocês gostem Então eu espero muito que vocês gostem de passar esse dia comigo E pra quem perguntou da faxina que eu iria fazer com o meu esposo Gente, não aconteceu faxina Porque essa semana eu já expliquei que eu não tive tempo Porém, vou mostrar pra vocês Ontem, gente, como eu passei o dia inteiro trabalhando O Fábio ontem teve folga Então quando eu cheguei aqui dez horas Quando ele foi me buscar Eu tive uma surpresa, gente Ele fez faxina na casa sozinho Só que eu falei Briguei com ele porque ele não gravou Mas eu vou mostrar como é que tá a casa Do jeitinho que ele deixou ontem Peraí, vem comigo Olha, gente O banheiro tá arrumado Só tá com uma roupa ali que é minha Mas ele esfregou até o box Ele limpou tudo, 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 tudo Aí aqui tá com a roupa que eu usei ontem E olha a sala Tudo limpinho Porém, tá a bolsa Que eu cheguei ontem já pra dormir Mas tudo organizado Ele tirou pó Ele fez tudo Meu quarto também Ele trocou a roupa de cama Limpou Passou pano Organizou tudo direitinho E a cozinha, gente Ah, é a parte melhor da casa Que tá mais limpa Ele limpou tudo Olha como é que tá A única coisa que tem aqui Foi o lixo do meu café da manhã E de ontem Que a gente não teve como eu fazer a janta Já tá descongelando pro almoço Olha, lavou louça Lavou tudo Olha, gente Como eu comentei com vocês Que a gente tinha que escolher um tema E fazer lembrancinhas diárias De semana passada até ontem Eu mostrei a zebrinha que eu tinha feito Ontem eu fiz essa bolsinha de De leãozinho E fiz esse leãozinho aqui de garrafa pet E dentro eu coloquei chocolate E amendoim E fiz esse outro leãozinho aqui, ó Falta passar caneta Pra poder colocar no lápis E aí eu dei pra eles ontem Então, foi desse aqui E na segunda-feira Eu fiz esses elefantinhos Com bombom É porta-bombom, ó O elefante E hoje eu vou fazer a viseira Como eu falei pra vocês Então eu vou correr Porque eu já tô atrasada Então, vem Gente, agora eu vou começar A cortar a viseira Já tem uma Eu vou cortar e vou fazer de molde E vocês Vem comigo Vamos lá Não reparem a minha cara de louca E bora Música 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 Gente, não mostrei antes Porque a bateria do meu celular descarregou Ele tá carregando Eu usei minha criatividade Inserei o fundo do mar Então eu vou fazer também um polvinho Com um emborrachado Ou EVA de glitter E tá finalizado lá É só colocar o elástico Aí agora eu vou limpar essa bagunça Vou fazer o almoço E já volto Voltei, gente E hoje a diretora da escola Mandou a gente com roupa da escola Com uniforme Então tô indo Já deu minha hora Agora eu tô fechando a casa Porque nós vamos lá trabalhar Né, gente? E quando eu chegar lá Eu mostro tudo pra vocês Beijo Beijo Gente, já são 4h20 Vai acabar 6h E agora que eu tive tempo de aparecer por aqui Eu vim colocar o elástico nas viseiras E tá a maior correria Então me perdoem por eu não estar aparecendo Mas assim que der de novo eu apareço pra vocês Música Música Gente, cheguei Não deu pra gravar muita coisa lá Porque Estava uma correria São 15h08 Sim, gente 15h08 E eu espero que vocês tenham gostado Né? Porque ficou lindo Só que é aquele esquema A gente não pode gravar o rosto das crianças E Ah, gente Acabou que eu não sei se alguém gravou Se alguém gravou Provavelmente eu já coloquei nesse vlog Se não gravou Eu vou falar pra vocês mais uma vez Hoje eu fui o fantoche Tei fantoche E eu era menininha Se tiver Provavelmente já botei Se não Vai parecer bem claro Aí No final As professoras Ganharam o presente Também Que afinal a gente merece Né? A gente Rala mais que tudo Ganhando esse kit Procurando o Nemo Aí, ó Calma aí Aqui dentro Vem uma garrafa Um copo Com a sigla da escola Dia das crianças Esta caneca Caneca não Como é o nome disso, amor? Garrafa, né? Garrafa Essa garrafa aqui De unicórnio Gente, a minha cara Parece que eu até ganhei De presente De aniversário, né? Linda, olha E mais detalhes Aqui do ovo Da saco surpresa Né? Pera aí Olha Ainda tem várias Coisas gostosinhas Dentro Que eu vou atacar Nesse final de semana Nesse feriado É Não sei se eu vou Finalizar o vlog Agora Porque talvez Eu vá na minha mãe Porque minha irmã De São Paulo Chegou E a gente vai lá Né, amor? Eu acho que A gente não tem certeza ainda Então O que que acontece? Se eu for lá Na minha irmã Se a gente for lá, né? Eu finalizo depois Se eu não for Daqui a pouco eu volto Pra poder finalizar Porque eu vou tomar um banho Gente, que minha roupa Olha só Toda suja Toda manchada Dá um amor Aí, gente O que que ele fica fazendo? Jogando Não dá pra ver não Não dá pra ver Mas já jogando E aí Eu vou tomar banho E ficar perturbando o Fábio Tá bom? Daqui a pouco eu volto, gente Tinha falado que Eu ia ir na minha mãe Pra ver minha irmã Acabou que a minha irmã Vai vir de madrugada, né, amor? E isso Vai vir 4 horas da manhã E vai chegar aqui de manhã Pra gente poder Fazer uma coisa amanhã Que eu não vou falar Mentira Eu vou falar assim Porque esse vlog Iria ir ao ar Hoje na sexta-feira Mas como eu cheguei Tarde do trabalho Eu vou editar ele hoje E amanhã de manhã Antes eu sair Eu vou deixar ele Carregando pro YouTube E O que que acontece? Agora que eu fiz o Fábio Vim na rua Né, amor? Eu abrigo Pra poder ver se eu acho Algum lugar que venda biquíni É 9 horas da noite Ela vai comprar biquíni Gente, amanhã é dia das crianças Com certeza vai ter alguma loja aberta Eu tô rezando Não é de biquíni, né? Mas a gente acha A gente acha E se eu não achar também Pelo menos passeia Só que aí ele disse Só que aí ele disse Que pra mim poder Ele me levar lá E tem que pagar um açaí pra ele Então Né, amor? Vou pagar Mas é isso, gente Depois eu apareço lá no açaí Porque aí na rua Não vou aparecer Obviamente E aí É isso, gente Beijinho Gente, me perdoe por esse cabelinho Mas Que calor é esse que tá fazendo? Gente São 10 horas da noite E parece Que eu tô no sol de meio dia Eu tô suada Aí acabou que tava Mói engarrafamento No centro de Caxias Né, amor? E o tempo que nós perdemos No engarrafamento A loja que estava aberta Pra vender O biquíni Fechou Então Não tem o biquíni Passamos pra comprar um açaí E Eu vou finalizar esse vídeo Porque eu vou editar ele hoje Pra poder estar indo ao ar Amanhã Então eu espero muito Que vocês tenham gostado De passar esse dia comigo Eu espero que vocês tenham gostado De estar juntinho comigo Acompanhando meu dia na real Porque no caso Hoje é quarta Eu vou postar amanhã Na quinta-feira Então é praticamente Juntinho comigo mesmo Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até os próximos vídeos Tchau